Ela brotou na base, novinha sem vergonha Eu apertei o do verdinho, ela ficou na onda Entre quatro paredes que ela se assanha Entre quatro paredes ela fica piranhona Vai cavalgando piranha treinada, muito louca de maconha Vai cavalgando piranha treinada, novinha tu tá na onda Eu vou catuca gostoso e você se apaixona Vai cavalgando piranha treinada, muito louca de maconha Vai cavalgando piranha treinada, novinha tu tá na onda Eu vou catuca gostoso e você se apaixona Vai cavalgando piranha treinada, muito louca de maconha Vai cavalgando piranha treinada, novinha tu tá na onda Eu vou catuca gostoso e você se apaixona Eu vou catucar gostoso e você se apaixona